Taca nela, fode ela e pica a piroca na chota dela Dentro da base ela não tem vergonha Dentro da treta ela não quer parar Fuma maconha, usa não lança Vai novinha, ela quer quicar Morena do bondão, vou penetrar na tua buceta Morena do bondão, vou penetrar na tua buceta Vai novinha, com tudo prazer Hoje você tá tarada Hoje você fica a base Hoje tu fica assanhada Caralho, vai tomar catucada Pererêca assanhada Vai, vai, vai tomar pirocada Pererêca assanhada Vai, vai, vai tomar pirocada Pererêca assanhada Tu vai, vai tomar catucada Pererêca assanhada Ela vai tomando pirocada Até o portão de casa Vai tomando pirocada Ai, ai, ai O DJ da pirocada Até o portão de casa Então fica de quatro Vem sua safada Então fica de quatro Vem sua safada Vai tomando pirocada Até o portão de casa Vai tomando pirocada Até o portão de casa Vai tomando pirocada Até o portão de casa Vai tomando pirocada Vem, por favor, tá? No sabadão desse, Thaís Vou comer você No sabadão desse cara Vou comer você Toma cac e ti você Toma cac e ti você Putaria porra Toma cac e ti você Toma cac e ti você Toma cac e ti você Max e ti você multiplicante Moleque pit-bussadão, ele mesmo DJ ruando primeiro de maio Moleque que é foda porra É ele mesmo, caralho É ele mesmo, caralho Transcrição e Legendas Pedro Negri